Aleluia! 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 Esse é o canto de ressaltador Quando a Angemônia Deus nos brilhou Donde a mensagem de poder em libertação Venceu a morte em ressurrei Aleluia! 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 Aleluia Todos os vantais voam ao rei Jesus Que no meu pandeiro de todos os propósitos Averá em frente ao corpo uma grande multidão Todos os vantais voam ao rei Jesus Aleluia 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 Vamos nos voltar, vamos ao fim Sim, isso é o poder de todos A bandeira é crente ao trono Duma grande luz e dão Todas as canções Dando ao rei e do rei Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia